Olá, tudo bem? Bem-vindo à aula de hoje. E na aula de hoje eu vou falar sobre concorrência de preços. Já passou por isso? Com certeza, né? O tema então é concorrência de preços. Vou explicar um pouco para ela e qual que é as maneiras que você pode utilizar para superar essa concorrência de preços. Vamos lá? Mas antes de mais nada, quem se fala com você aqui agora é o Giovanni Coelho. Prazer, sou especialista em price pela sintaxe e desenvolvo estratégias de preço e lucratividade dentro de vários negócios. E eu vou ensinar um pouquinho agora para você aqui nesta aula. Concorrência de preço. Como que muitas concorrências de preço acontecem? Imagina o seguinte, você está vendendo um produto específico, vamos pensar que é uma... Pode pensar que é umas farmácias aqui, tá? Imagina que são várias farmácias. A farmácia A, né? A farmácia do Antônio aqui, tá vendendo esse produto, tá vendendo um produto ali por, vamos pensar, 25 reais, né? Quando vê, o que acontece? A farmácia B, que é a farmácia aqui do Bruno, pega, olha aquele preço ali e fala assim Cara, eu tô vendendo esse produto a 28, então se o cara tá vendendo a 25, então eu vou passar o meu preço pra 24 reais. Aí o Bruno abaixou o preço dele, porque o Antônio tava vendendo a 25 reais. Quando vê a farmácia agora do Carlos, que olhou a farmácia do Bruno e falou Caramba, o Bruno tá vendendo a 24, eu vou baixar o meu produto aqui pra 23 reais. Aí abaixa o preço pra ficar melhor que o Bruno. A farmácia do Daniel vai ali e fala assim, olha a farmácia do Carlos e fala Caramba, o Carlos tá vendendo a 23, eu vou vender esse produto a 22 reais. Aí tá vendendo a 22 reais, quando vê o que acontece? A farmácia aqui do Eliseu fala assim, cara, o que é que tá acontecendo aqui? Vou consultar a farmácia do Daniel, 22, não, vou ter que abaixar o meu preço também. Vou vender esse produto a 21, 21 reais. Aí a farmácia do Antônio fala assim, cara, deixa eu for a farmácia do Eliseu lá, como é que tá o preço? Cara, vamos abaixar o preço, que senão a gente não vende. Aí agora o Eliseu, o Antônio, baixou o preço pra 20 reais. Olha que loucura isso aqui, tá vendo? Então, isso daqui é o que acontece muito. E quando você pergunta pra qualquer um desses caras aqui, ó, quem que começou a guerra dos preços, ele sempre fala, o outro que começou. O outro que começou. Então, eles estão num ciclo. E no fim, isso aqui é um oceano sangrento. Por quê? Porque todo mundo aqui tá perdendo dinheiro, tá? Então, eu vou dar uma dica aqui, importante pra você, quando vai trabalhar com relação à lucratividade. Primeira coisa, gente, você tem que perceber que nem todos os produtos que existem no mercado hoje, as pessoas conseguem guardar o preço. Isso é uma realidade. Pode ser que você ache que as pessoas guardam o preço de tudo. Então, tem muita gente que quer pôr preço competitivo em todos os produtos. Então, você pega uma farmácia, tem lá 10 mil itens, a pessoa quer ser competitiva nos 10 mil itens. Então, isso é um grande erro. Grande erro, tá? Primeira coisa que você tem que começar a pensar. Giovanni, dentro do meu negócio, como que eu posso pensar nisso? Então, tem um conceito de cauda longa. Cauda longa é isso aqui, ó. Esse gráfico aqui. Parece um, como se fosse um dinossauro, né? Aqui tá a cabeça do dinossauro e aqui vai tendo o corpo, né? Aí, por isso que chama cauda longa, né? A ideia do cauda longa é isso, tá? Um gráfico nesse sentido aqui. Então, se você tem um negócio, o que você tem que primeiro organizar? Giovanni, eu tenho que organizar dentro dos meus produtos, tá? Dentro de todos os produtos que eu tenho, todos os produtos que eu vendo, quais são os produtos, quais são os produtos que geram maior percepção de valor. O que é isso, percepção de valor, Giovanni? É o seguinte, quais os produtos que as pessoas realmente compram e na hora que elas vão comprar, elas sabem mais ou menos quanto que é o preço. Vamos dar um exemplo? Fralda. Fralda é um exemplo clássico. A mãe que compra a fralda sabe exatamente o preço da fralda, certo? E se você se desorganiza com o preço da fralda, ela pode ir comprar na sua farmácia, ver que o seu preço está muito alto e aí ela pode taxar você como uma empresa, uma loja que vende produtos caros, certo? Se você estiver dentro do range ali, do valor da fralda, você não vai ter esse problema. Mas se você, por acaso, estiver com um preço muito mais alto, ela pode rotular você com um preço alto. Outra coisa, lenço umedecido. Também ela compra direto lenço umedecido, né? Outra coisa, tintura de cabelo. Estou dando alguns exemplos aqui. Tintura de cabelo, todo mês o cabelo cresce lá um centímetro, então a pessoa precisa todo mês pintar o cabelo. Então, se ela pinta o cabelo todo mês, ela tem uma noção de qual é o preço lá da tintura de cabelo. Então, são alguns produtos que as pessoas compram com rotina que elas guardam. Agora, se você perguntar para a minha esposa, quanto que é o shampoo de cabelo do bebê? Aí ela já não sabe. Ela sabe que está dentro de um range ali, mas ela não sabe o preço exatamente. Se você perguntar, e um perfume para o bebê? Também não sabe. Um bico? Não sabe, porque compra sazonalmente, né? Quando estraga, que compra outro. Não é uma coisa rotineira. Então, é o seguinte, você tem que, a primeira coisa no seu negócio, é pegar todos os seus produtos. Olha, Giovanni, isso aqui é a base dos meus produtos. Estão todos os meus produtos aqui. Então, você tem que elencar aqui dentro dos seus produtos, baseado no seu negócio e na sua percepção, quais são os produtos, tá? Quais são os produtos que realmente geram essa percepção, que as pessoas guardam o valor do produto, tá? Esse range aqui de produtos varia numa faixa de 20% a, no máximo, 25% dos produtos que você tem no seu negócio, tá? Então, se você chegou, por exemplo, e fala assim, os produtos que as pessoas comparam são 50% do meu negócio. Então, está errado? Tem alguma coisa errada? Baseado em estudos, foi identificado que de 20% a 25%, no máximo, os produtos que são percepção de valor. Então, esses produtos vão servir para quê? Para passar uma percepção de valor, de preço bom no seu negócio e também para atrair clientes. Só que aí é o seguinte, você vai ter um pouco menos de margem nesses produtos, pouco menos. Então, você tem que garantir a margem nos outros produtos. E você também tem que fazer com que a pessoa compre aquele produto, mas também compre outros. Porque senão você vai perder seu dinheiro. Se as pessoas forem na sua loja para comprar somente esses 25%, E não, 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 não não. E aí é tudo mais quando... E aí é isso também, eu acho que vocês... Obrigado.